Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, antes de tudo eu queria pedir desculpas aí pela gameplay de fundo Eu sei que ela é antiga, é porque eu não tenho jogado Fortnite ultimamente Já que eu estou muito doente, então eu não consegui pegar uma gameplay de fundo certinha aí pro vídeo, ok? Mas eu acho que isso não atrapalha o tema do vídeo de hoje Que é o seguinte mano, descobriu recentemente uma nova arma dentro dos arquivos do jogo Que poderá chegar em breve no Fortnite Battle Royale Essa nova arma se trata de uma Sniper Sim, pra quem ama jogar Sniper, irá vir uma nova Sniper aí no jogo Muito provável que semana que vem já né, essa Sniper seja lançada E o nome dela é Sniper Pesada, rifle de precisão pesado né, para ser mais exato Que se trata na verdade de uma Barret, Barret, sei lá como é que se fala Eu chamo de Barret, que é uma Sniper muito, muito potente e bem conhecida pelo pessoal que joga FPS aí E ela pode estar fazendo sua estreia no Fortnite já na semana que vem E mano, todo mundo sabe, quem já jogou vários jogos aí de tiro tem a Barret Ela é muito potente, tá ligado? Tipo um tiro dela, ele praticamente mata o oponente Só que aqui no Fortnite é um pouco diferente Descobriram que o dano dela vai ser de 157 Esse dano lógico que no corpo né, aí do seu inimigo Na cabeça obviamente vai matar Mas um tiro no corpo vai tirar 157 de dano do seu inimigo Também né, se matasse um hit de 200 ia ser bem apelão essa nova Sniper E ela será da raridade lendária né, então será somente da cor douradinha aí no jogo Só que como todo item tem pontos positivos, também tem os negativos né E obviamente que essa Sniper irá ter um reload muito, muito lento O reload dela, que é o tempo de você carregar uma bala, tá ligado? Vai ser de 4 segundos mano Vai ser muito, muito lento mesmo o reload dessa Sniper Mas é claro que o dano dela é muito bom Só que não é só esse o dano especial dela, digamos assim Na descrição dessa arma está escrito o seguinte Rifle de precisão pesado Rifle potente e preciso com o mecanismo de bolt action O que seria aquele mecanismo de dar um tiro e botar a bala, dar um tiro, botar a bala Sabe como tem aquela outra Sniper no jogo Porém tem uma recarga extremamente lenta Como eu falei, de 4 segundos Os tiros perfuram a primeira parede que ela atinge Mano, isso aqui eu achei muito louco O tiro dela vai atravessar a primeira parede que você acertar Eu não sei se isso conta paredes de estruturas que estão no mapa Como por exemplo um prédio aí de Torres Tortas O teu inimigo está atrás de uma parede e você atira e mata ele atrás da parede Eu não sei se vai ser assim Eu acho que serve somente para paredes de construção Sabe que você faz uma parede de metal, de madeira ou de pedra Porque se ela furar tipo paredes aí de construção De estruturas que estão no jogo, mano Vai ser muito louco, tá ligado Ela atravessar um tijolão assim, uma parede de concreto Tem que ser forte essa bala aí E eu acho que essa Sniper vai ser muito útil Para aqueles caras que gostam de jogar mais na defensiva O pessoal que faz base em solo Fica mais a base Essa vai ser Sniper ideal Para o pessoal que ruxa mais Essa não vai ser uma arma muito boa para ruxar Já que, mano, você vai demorar muito para recarregar uma bala dela, tá ligado? Tipo, você dá um tiro Vai demorar 4 segundos para recarregar E você não pode trocar de arma por 4 segundos É muito tempo Então é para o pessoal que joga mais seguro, né? Digamos assim Mas o dano dela é absurdo 157, tipo, no corpo E o Headshot, nem vou falar, né? Que vai matar instantaneamente Fora que vai furar a primeira parede Vai atravessar a primeira parede que ela atingir aí E por ela ser tão poderosa Obviamente, será somente da classe lendária Aí do jogo, né? Da cor douradinha Então, você só vai encontrar essa nova Sniper aí Em drops aéreos E se você cagar bastante, encontrar no baú, né? Eu, por exemplo, nunca encontro item dourado no baú A não ser minigam Minigam é uma parada que eu tenho Ou parece que um relacionamento já com ela Mas, enfim Eu que, tipo, jogava Crossfire Eu gostava bastante de usar a Barret que tinha lá no jogo Só que, obviamente, o estilo do jogo é diferente e tudo mais, né? Eu quero ver como é que essa arma vai se encaixar Aqui no Fortnite Battle Royale Agora, falando aqui de outra notícia Falando do nerfamento Existe a palavra nerfamento? Acho que sim, né? Do nerfamento aí Da C4, mano A C4 foi removida do jogo ontem Porém, foi recolocada logo depois de algumas horas, né? Por causa de alguns bugs e tudo mais Porém, quando eles tiraram ela do jogo Eles acabaram dando uma nerfadinha de leve na C4 Eles reduziram os pontos de unidade de estruturas De 600 para 520 Antigamente era 600, né? Antes dessa remoção Agora está 520 aí De dano De raio de dano, né? Em estruturas Porém, a comunidade já está dando seu feedback a respeito disso Não do nerfamento Mas falando da C4 Que o pessoal da Epic está recebendo muito feedback negativo da C4 Falando que ela está muito apelona Ter que diminuir, sei lá Quantos você carrega na mochila Ou quantas você encontra aí pelo mapa E o pessoal da Epic, né? Falando melhor Um design da Epic Ele respondeu o seguinte Que ele está recebendo um feedback da comunidade De que a disponibilidade da C4 é muito alta Ou seja, você encontra muitas C4s aí espalhadas pelo mapa Aí ele colocou o seguinte Para resolver isso Consideramos uma redução para a contagem De descartes e o tamanho máximo de pilha Ou seja Você poderá encontrar menos C4s espalhadas pelo mapa E você poderá carregar menos na sua mochila Então não precisa necessariamente diminuir o dano De estrutura ou de oponentes da C4 Mas sim diminuir a chance de você encontrar esse item Ou carregar menos C4 aí na sua mochila, ok? Então, por exemplo Atualmente você encontra 3 C4s, né? Se eu não me engano aí Em baús, pelo chão e tudo mais E você pode carregar no máximo 10 aí em um slot da sua mochila Então eu vou dar um exemplo aqui Eles vão dar uma nerfada Onde você encontra somente 2 C4s aí Em baús, no chão E você poderá carregar somente 6 C4s aí na sua mochila Então pode até se dizer que se isso acontecer Vai ser um nerfamento aí bem grande até da C4 Não precisa necessariamente ser do dano, né? Como eu falei Mas sim só diminuir quantos você encontra aí no mapa Ou quantas dropam no mapa, né? E tal Tipo, dropar menos C4 Esparado pelo mapa E você carregar menos na sua mochila também Porque, fala real, mano A C4 foi dado um upgrade nela recentemente Não é tão recente assim Acho que já faz mais de um mês aí Que a C4 tá bem útil, tá ligado? Você usa uma C4 e você consegue destruir uma torre Praticamente E o pessoal tá ficando estressado já com isso E tá pedindo que ela seja nerfada E bom, hoje dia 25 de julho Acabou de ser relançado, né? O modo parquinho aí no Fortnite Battle Royale Eu quase deixei escapar essa importante informação aqui pra vocês Então pra quem já está afim de jogar o modo parquinho, mano Ele já está disponível Não falaram até quando ele vai ficar disponível aí no jogo Porque ele voltou ainda como modo por tempo limitado E infelizmente eu gostaria de ver o modo parquinho permanente aí no jogo, né? Pra treinar e tudo mais E ele veio com algumas novidades que eu vou falar aqui agora para vocês Eles deram algumas melhorias, né? No modo parquinho que lançaram hoje E quais são as novidades? Agora jogadores podem mudar de equipe no jogo Entrem na mesma equipe para trabalharem juntos de maneira criativa Entrem em equipes diferentes para praticarem combate Isso eu achei muito bacana Então se você tá afim de fazer umas construções loucas aí com seus amigos Podem ficar no mesmo time Aí ninguém se mata Se vocês quiserem se matar, treinar tiro Fiquem em times diferentes Assim cada um pode se matar Obseração O bate-papo de voz continuará habilitado em todas as equipes Futuras modificações oferecerão mais personalização A assistência de mira funcionará ao usar um controle contra jogadores em uma equipe inimiga As partidas não vão mais acabar se um jogador sair do servidor Isso era muito chato, mano? Tipo, um cara saiu do servidor e acabava a partida Tinha que iniciar outra Agora não, né? Agora nesse novo modo parquinho, digamos assim O cara sai e a partida continua em andamento Adicionamos os karts off-road E eles são gerados 100% do tempo Então o pessoal que quer aprender a dirigir melhor aí Os karts, os carrinhos de golfe, né? Melhor dizer Pode praticar aí no modo parquinho Latas de munição geram 10 vezes mais munição Isso é muito bom também Porque antigamente no modo parquinho Eu tava lá jogando com meus amigos lá Treinando bala, né? E a munição acabava rapidamente Agora, pro pessoal que quer treinar mais tiro As latas de munição dão mais munição Assim você não precisa ficar luteando tanto tempo assim Removemos máquinas de venda cinza E aumentamos a chance de geração de máquinas de categorias mais altas Muito bom também Porque no modo parquinho você pega muito material Então ninguém vai ficar com máquina de venda cinzinha, né? Já que tem material pra todo mundo Aumentamos a chance de geração das plataformas de lançamento E das plataformas de kick Muito bom também pro pessoal que quer treinar com jumppad E também com kickcut, né? É muito da hora fazer essas play com esses itens aí Diminuímos a altura da instalação forçada das asadeltas Para que jogadores possam voltar a ação mais rapidamente Aumentamos o limite máximo das munições de foguete Para 60 Isso aqui é pro pessoal bazuqueiro, né? Se você é bazuqueiro Você vai gostar de jogar uma no parquinho aí Aumentamos as chances de saque das munições de foguete Adicionamos 100 entregas de suprimentos Baús agora geram 3 armas E mais munição e consumíveis do que o normal Saques de chão agora geram 3 itens Aumentamos a chance de geração de vira-vira e do suco gloop Diminuímos a chance de geração das ataduras Eles adicionaram vira-vira ao saque de chão também O que é uma novidade bem boa E diminuíram o temporizador de ressurgimento de 10 para 3 segundos Isso é muito bom também, né? Já que quando você morre você não precisa ficar esperando Uma década aí pra descer no mapa Então se você está afim de jogar o novo, entre aspas, modo parquinho Que ele tem algumas novidades, como eu falei agora Já pode entrar no Fortnite hoje Que ele está por tempo limitado, mano Uma coisa ruim Então é bom você aproveitar enquanto ele está aí no jogo por enquanto, ok? Enfim, mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Mano, lembrando que eu vou deixar o link aqui Desses dois artigos, digamos assim Na descrição, caso você queira conferir tudo, né? Sobre a nova arma, a nova barret Que virá aí no Fortnite Battle Royale Daqui a pouco tempo Provável que seja na semana que vem E também sobre o nerfamento da C4, ok? E deixe aí nos comentários também a sua opinião, né? O que você achou sobre essa nova sniper E sobre o nerfamento da C4 E mande pra aquele seu amigo aí Que quer ficar sabendo das novas armas De tudo que está acontecendo aí Dentro do Fortnite Battle Royale, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!